Quem é esse Lebesguedo? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um FlyX2Fly Qual é o seu nome? Oh boy Oh boy Fiz um show sold out Enriquece minha conta no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Uuuu Só falou Pé de após Trouxe é fã Double cup Bebe nega Me dizem na rua Me fez demais cedo Entra na van Quisca é minha fã Joga pra cá Me pede mais Que é meu gosto Fica no meu pescoço mesmo Eu tava perdido Mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje Me dá esse veneno Pete Bebe Prova seja o quim porca Não sou mais nhân Pelo mina Bahia Lam do frio de barriga Tão chão sautada O que tem que ser minha conta no Paypal